Fala aí galera, aqui é o Vanildo com mais um vídeo Caçadores de Games Primeiramente peço desculpa a todos aí que tem um rapaz fazendo obra aqui Tá fazendo um certo barulho, batendo aí umas pedras aí E você vai escutar também barulho de passarinho Isso é normal, você vai escutar praticamente em todos os vídeos Que aqui tem muitos passarinhos aqui embaixo E é aqui um local um pouco barulhento Tem cachorro latino, tem carro de som passando fazendo propaganda Então isso eu não posso evitar né Mas nada que impeça de eu fazer um vídeo legal pra vocês E segundo eu quero mandar um salve aí pro meu amigo Alex que pediu aí né E muito obrigado Alex por fazer parte dessa família E acompanhar os vídeos que eu sempre posto aí pra vocês Muito obrigado mesmo Tamo junto aí Alex, um abraço aqui do Vanildo O que eu quero falar com vocês é o seguinte Vocês sabem que durante esse meu canal eu já fui em algumas feiras Feiras de Bangu, Feira de Santa Cruz, Feira de Campo Grande Fazer umas caçadas E geralmente essas feiras acontecem em determinados dias da semana Umas acontecem na terça, outras na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo E tem o horário certo pra começar e acabar Geralmente começa às sete e acaba às treze Mas você já imaginou uma feira que é permanente no lugar Que tá ali há mais de quarenta anos Eu mesmo já passava por essa feira quando eu tinha sete anos E muita gente que nunca ouviu falar nessa feira Passou por ela Já escutou essa feira em uma música É galera, eu tô falando da Feirinha da Pavuna E é justamente essa feira que hoje eu vou fazer uma caçada gamer Vamos ver o que encontramos lá Se encontramos loja de games Se encontramos jogos de retrô pra fazer rolo E mais uma vez eu chamo vocês pra essa caçada Então vamos lá galera Então vem comigo Vamos lá Fala aí galera Encontrei uma barraquinha aqui Na Feirinha da Pavuna O rapaz tem muito game retrô Tem Super Nintendo Tem Playstation O Slim 64 Os jogos aqui de De Sub-Nintendo É a partir de De 30 reais Que ele tem aqui Viu Olha tem bastante joguinho aqui Basquete Jogo que eu não sei Tem que ir lá achar onde é Aquele da Olimpíada Tem muito jogo aqui tá Eu vou deixar na descrição aí o endereço dele aqui na Feirinha da Pavuna Tem muito jogo mesmo Se quiser vir Deixa aqui pro outro lado pra mostrar vocês aqui tá Outras coisas aqui Ali ó Tem um telefone ali Quem quiser entrar em contato com ele tá Tá ali ó O Zap tá Aqui tem um jogo de 64 E o Tom é Olha ó Missão Impossível Impossível Extreme G2 Top Gear Rally Está o O Está o O Aí Aí Os de 64 é a partir de quanto? 40 É a partir de 40 reais Tá o jogo de 64 Tá Vou mostrar pra vocês aqui Ó Super Star Soccer Outro Star Soccer Camaleão O adaptador do jogo pra pegar jogo pirata FIFA Soccer E tem jogos de De Nintendinho Vários jogos de Nintendinho Os do Nintendinho a partir de quando? Do do Nintendinho Quanto era ele? Tio Outro Olha aqui 15 O O O Nintendinho Poli Esteixo é 15 reais Cada um Valeu? Então vocês chegam aqui ó Vou deixar Já filmei o telefone Tá Qualquer coisa vocês entram em contato É aqui na feirinha da Pavuna Tá É na feirinha da Pavuna Quase no meio Ó Tem Jogo de Mars Jogos de Game Boy Tá Muito bom Esse jogo aqui galera Muito bom mesmo Cochote Cochote Tem uns joguinhos legais aqui Interessante galera É só chegar e telefonar aí pra ele Quem mora aqui na Na área aqui de São João de Miriti Vila Tiradentes Top Guia 12 Vocês dão um pulinho aqui que Ele tem umas coisinhas legais aqui ó Master System com 120 jogos na memória Master System 3 Tem um Mega Drive 3 com 43 jogos na memória Daí no Vision Muita coisa legal aqui Tem muita coisa legal aqui Valeu galera É só procurar aqui o Davi Que ele atende vocês aqui tá O Davi Se você chegar aqui falando que Veio o intermédio desse vídeo Aqui do canal Sonic Mario 50 Ele ainda faz um descontinho pra você É só chegar e falar Eu vim pelo canal Sonic Mario 50 Valeu galera Que ele atende vocês aqui Fala aí galera Agora eu tô aqui na lojinha De um amigo Mario Game Ele tem aqui uns videogames Na vitrine né Essa aqui é da parte da coleção dele Aí o endereço da loja dele tá Qualquer coisa E tem coisas pra vender aqui também Sendo que essa vitrine aqui é da coleção dele Tem muita coisa Tem Dream Quest Master System Mega Drive Nintendo 64 Aqueles coloridos Aqui ó Tem aqui ó Dynavision Master System Alguns modelos Antigo né Mega Drive Aqui o Dream Quest Outro Session One Aqui tem um Xbox Daquele clássico Esse aqui é mais da coleção dele Tem um Mega Drive Japonês na caixa Tá Da coleção dele E aqui do lado Tem alguns controles De Playstation 2 Controle de Nintendinho Original De Super Nintendo Ele tem várias coisas aqui Só chegar aí Tem um endereço Deixei aí E procurar o Mario Mario Game Ele tem coisa pra vender aqui Valeu Muita coisa mesmo Bem galera Agora eu quero levar vocês Até uma lojinha Que eu frequentava muito ela Tô aqui na rua da Matriz Ali vocês podem ver a igreja Da Matriz E Há mais de 30 anos atrás Tinha uma lojinha aqui Que era um fliperama Eu quase toda semana Tava nela Jogando um fliperama Gostava de muito Jogar o Galaga Foi ali que eu conheci O joguinho Galaga Então eu tô indo até essa loja Ver como é que tá hoje O que que tem hoje Nela lá Claro que não tem mais fliperama Mas vamos dar um pulinho lá Olha aí galera Já cheguei Vocês estão vendo aí a loja Era aqui que tinha um fliperama Isso há mais de 30 anos atrás Só vivia lotado Aquela febre dos fliperama Sempre tava aí jogando Galaga Galaga Dof Kong Muito tempo atrás mesmo Há mais de 30 anos Galera Há mais de 30 anos Bem galera Chegando no final de mais um vídeo Vocês estão vendo aí A Igreja da Matriz Onde eu fiz essa caçada Aqui em São João de Miriti Na feirinha da Pavuna E ela faz divisa Pavuna Com São João de Miriti Ela começa na Pavuna E corta E vem pra São João de Miriti E ali que tinha Aquelas lojinhas retrô Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Diferente Agora aqui Na feirinha da Pavuna Valeu galera Então até o próximo vídeo Caçadores de Games Valeu Fui galera Tá tram Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma